E tamo de volta com mais Cosmic Star Heroin. Vamos continuar a exploração dessa cidade aqui, de New Homes, antes de ir embora pra Las Rocas. Vamos entrar aqui nesse bar aqui. Nesse cassino, no caso, né? Dá pra jogar no cassino? Ahn... O dono não tem pagado salário na hora. Ih, caralho. Os caras tão reclamando aqui. Ah, vamos lá. Jackpot. Eu juro que tive mais sorte no cassino de... Ah, não tem como jogar no cassino. Ahn... Rumor diz que Enzo está em cahoots com os caras da máfia. Ó, louco. Ele é excêntrico, mas não tenho dúvida que ele seja mal. Ok. Eu não posso jogar no cassino. Queria poder jogar no cassino. Ahn... Vamos falar com os personagens aqui. Eu vi uma mulher na galeria de arte outro dia carregando alguma coisa. Acho que ela vai ficar no hotel. Ah, é a mulher que eu... Que eu peguei o quadro com ela, né? Holocard faz com que a trapaça seja mais difícil. Eu deveria saber. Eu sou um expert. Ó, louco. Então esses hologramas tornam mais difícil a trapaça, é? Eu jogo de maneira conservadora. Pequenas vitórias, mas se você perder... Se você perder, ninguém vem te atirar. Ninguém atira em você à noite. Caramba. Ah, não tem mais nada no cassino, galera, pra fazer. Ô, louco. O cara me deu alguma coisa. Unlucky coin. Ou... Ou é uma... Ele me deu uma moeda da má sorte. Ou é uma moeda da sorte. Ahn... Deixa eu ver. Não parece ser nenhum item de uso. Não parece ser nenhum item de usar. Bom, vamos sair do cassino. Eu pensei que desse pra jogar aqui nesse cassino. Mas não tem como fazer nada aqui. Vamos ver onde fica a galeria de arte. Onde é que fica essa merda? Uai. Ok. Vamos vir aqui nesse salão aqui. Aqui é tipo o bar do local. Eu não tinha vindo aqui no episódio passado, que eu fiquei vendo os diálogos, né? Ah. Ele tá falando daquelas minas que a gente já entrou, mas eu já limpei ela. Ahn... Eu tô tendo sorte hoje, blá, blá, blá. Tem uma sala de jogos no andar de cima. Ok. Não tem nada aqui pra fazer, aparentemente. Vamos subir e ver o que que tem no salão aqui. Olha. Não tem como jogar. Desculpa, eu só falo com o caçador de recompensa, ô louco. Eu não sou... Eu não sou importante. Depois de perder todo o meu ganho no cassino, eu venho aqui como um miserável. O cara é um trouxa. Ahn... Ahn? Que? De vez em quando, quando eu vejo alguém ir pra sacada, eu gosto de ir atrás deles e empurrar. Que louca! Eu tô querendo comprar um bláster não sei o que, blá, blá, blá. Bom, eu não consigo ganhar... Não consigo jogar as paradas. Então, acho que eu vou só vazar daqui. A gente ainda não descobriu a galeria de arte. O que que esse cara tá falando? O das Trevas de Chama, no sul de Romu. Não é incomum pessoas caírem daqui de cima. Nossa. É um lugar bem estranho esse aqui. Bom, não tem mais o que ver aqui. A galeria de arte fica onde? Sinceramente. Não é pra cá, né? Vamos descer. É, isso aqui é o ID que o xerife deu pra gente poder passar. Tá funcionando, né? Estação Alfa. Deixa eu ver isso aqui. O metrô não tá funcionando, blá, blá, blá. Isso a gente já sabia. Nova Romu, as Minas, Las Rocas. Dá pra... Ah, isso aqui a gente já viu. Olha! Eu não tinha vindo pra cá. Eu não tinha vindo aqui. Aqui seria o local da galeria... De arte que tem pra cá, né? Que lugar é esse aqui? Ah, peraí. Não é todo mundo que pode ser um caçador de recompensa. Não é um trabalho, é um meio de vida. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é um lugar de caçar recompensa. Olha só! Ah, eu vim aqui pegar minha prescrição, mas eu gostaria de checar o que eles têm pra vender. A loja da voucher pra roupas de graça do TaylorBot. Ah! Esse é o TaylorBot. Ele é o robô que faz... Que faz as paradas. Ah, aqui só tem besteira pra comprar. Não tem coisa importante. Ah, eu queria um voucher do robô pra poder fazer a roupa pra ir na festa, né? Como é que eu consigo? Acho que não é a que consegue. Talvez a gente tenha que caçar alguém. Fazer uma bounty hunt. Não dá pra entrar aqui. A fonte é bem bonita. Acho que aqui é galeria de arte, né? Ou é pra cá? Shopping. Opções do shopping. Ver o Las Rocas. Eu queria visitar... Não tem, não tem a... Vamos vir aqui nessa loja de arma aqui. Todo mundo precisa de uma arma em Ronova Romu. Essa é a verdade. Essas novas armas são selvagens. Olha só. Um cajado novo. Deixa eu ver isso aqui. Nossa. Isso são armas novas. Gostei. Compra equipa. Compra equipa. Compra e equipa. Compra e equipa. Equipa. Compra e equipa. Deixa eu ver o que a gente pode vender aqui. Acho que eu vou vender tudo que for de... nível baixo aqui. Nível baixo aqui. Tudo que for nível baixo eu tô vendendo. Tchau. Beleza. Foi tudo embora. Foi bom ter vindo nessa loja aqui. Vamos ver o que tem cá pra cima. Se for a loja de artes, eu... A galeria... Essa é a galeria de artes. Uma mulher recentemente roubou nossa pintura. Aqui. É aqui que devolve. Eu já peguei a pintura. Eu já peguei. Aqui. Beleza. Ganhou um convite pra festa do Lord Enzo. Olha só. Agora nós precisamos encontrar a roupa. Pra festa, né? Acho que não tem como. A gente tem que procurar... Procurar algum NPC que vai nos dar um voucher. Pra poder fazer a roupa pra ir na festa, né? Talvez eu consiga... Talvez eu consiga fazendo alguma missão mais pra baixo. Vamos lá. Vamos entrar nessa estação aqui. Se eu não me engano, ela tava cheia de bicho. Acho que não tem nada aqui por enquanto. A menina ali falou que era pra... Que a gente só conseguia um ticket pra... Pra festa, indo na galeria de arte, né? Primeiro eu vou vir pra essas minas aqui pra ver o que que tem. Deve tá cheia de tesouro nas minas. Deve tá cheia de tesouro nas minas. Vamos dar uma olhada. Eita, cheia de bicho. Tem gatinhos aqui. Nossa, deu um de dano. Caramba! Maluco! Esses bichos são muito fortes. Esses bichos são tipo muito fortes. Vamos dar veneno nele. Vamos ver. Enviral hacking. Defesa. Ótimo. Counter. Esses bichos não apanham esses gatos, pelo que eu tô vendo. Dando de água no ataque físico. Olha, eles são meio fraquinhos, né? Flood. Vamos dar drench. Pronto. Toma água aí, gato. Poder da terra. Ahn. Buffa com foco. Pra poder dar um tiro em área depois. Hum, vai tomar desarme. Caramba, eu tô dando desarme em todos os gatos. Eu tô gostando muito de jogar com a gente, cara. Cara, é que ele é muito forte. Vamos buffar a menina. Com inspire. Vulnerável nesse daqui. Vamos lá. Toma, gato. E dano de água em todo mundo. Nossa senhora, ela é muito forte. Pronto, matei o gato. Água. Quinhentão de água na cara. Vou deixar vulnerável de novo. Vamos dar um uppercut. Dois mil e pouco. Morreu. Caramba. Foi uma bela luta. O que temos pra baixo? O que temos pra baixo? Tesouro. Achamos uma bomba. É um item de combate. Vou usar no lugar do veneno. Bomba. Cria uma explosão controlada que acerta múltiplos inimigos. Pra cá tem o quê? Você sente uma presença aterradora. Você deveria salvar. Eu não vou entrar aqui agora, não. O jogo me mandou embora. Vou salvar o jogo. Eu vou subir primeiro. Eu vou subir primeiro. Vamos ver o que tem nas minas. Espera, eu vim por aqui? Eu vim pelo lado? Não, eu vim por cima. Tá certo. Parece que tem uns superbosses espalhados por aí, né? Uai, tem como ir pra cá, não? Tem como ir pra cá, não? Ah, que merda. Vamos ir lá pra baixo primeiro. Vamos ver então o que tem lá embaixo. Ah, salva aqui em cima. Maluco. Que isso, cara? É o Cthulhu? Deixa eu tirar você. Vamos colocar a Areti. É o Cthulhu? Fracos humanos. Você acha que pode me enfrentar? O poderoso Cthulhu? Ha! Sua estupidez me alegra. Me entretém. Mas eu poderia malhar um pouquinho? Poderia praticar um exercício? Se continuar me entretendo, talvez eu não te mate. Maluco! Morreu. Não dá. Não dá. Não tem como. É o Cthulhu, cara. Tipo... Ainda bem que eu salvei antes, mas não dá. Ele já começa matando um. Talvez ele mate o outro. Não tem como ele nem reviver. Eu não sabia que ele fazia isso. Matou mais um. Filha de uma puta! Ele tem 114 mil de HP. É impossível, cara. Nossa! Cara, impossível isso. Ele até que perde vida e tudo. Mas é impossível, galera. Tem como não. Matou a menina já. Já era. Ainda bem que o jogo... Caraca! Por isso que o jogo falou vai embora, tá ligado? Que é impossível. Game over. Vamos voltar o save. Não dá pra matar ele. Impossível. Bom. Let's go embora, né? Pra cá não tem mais nada. Só dando uma última checada. O túnel da mina tá colapsado, né? Então já era. Sequer dá pra passar por aqui. Não tem caminho. Então vamos simplesmente ir embora daqui. Tomamos uma surra pro Cthulhu. Do nada um Cthulhu, né? Isso não faz sentido nenhum, cara. Sua papelada parece estar em ordem. Proceda com cuidado. Ok, não tem mais nada pra cá. Não tem mais nada pra cá. Vamos ver o que tem cá pra cima. Porra, aqui é a cidade. Tá, antes da gente ir embora, é o seguinte. Eu queria a roupa, né? Eu tenho que ver se alguém na cidade tem um voucher. Tenho um voucher pra poder fazer uma roupa no Taylor Bot. Eu vou dar uma procurada e já volto. Ô, galera, olha isso aqui. Eu recuperei a moeda da sorte pra esse velho aqui. Aquela moeda que a gente recuperou é dele. Isso é seu? Minha moeda da sorte você encontrou. Não posso agradecer. Não é muito, mas aqui pega esse voucher. Conseguimos. Conseguimos o voucher pro vestido lá. Vamos lá. Eu... Eu tava andando por aqui. Eu não achei ninguém. Achei sem querer o velho ali. Esse velho... Deu o que faltava pra gente. Eu... Ô, filha da puta. Uai, tá bugado? Ela não tá... Que estranho. O... O idiota do robô não... Não quer. Eu já tenho voucher. E aí? O robô não quer fazer a roupa. Vamos vazar daqui, então. Vamos vazar daqui, então. Vamos continuar a nossa... A nossa saída lá pra baixo. O robô não quis. Não aceitou o voucher. Que estranho. Ih, quantidade de bicho. Eu acho que eu vou tirar da party o Dave, né? Colocar a personagem... Areti. Deixa eu só ver o negócio nos equipamentos da Areti. Ela é... Rebelde, né? Ela tem que ter molotov e outras paradas. Areti é hacker também, mas ela tem dano de fogo. O que faz com que ela seja um pouquinho melhor. Esse bicho é fraco contra fogo. Era óbvio, né? Ahn... Como é que eu ativo a habilidade? É esse daqui. Essa é a habilidade de fogo do drone. Vamos buffar dano de... Dano de água não precisa, né? Fortifica! Vai tomar. Pum! Que personagem bom, cara. Toma. Ahn... Ácido. Toma. Nossa senhora. Mirage morreu. Caramba! A gente tá muito fuerte, galera. Inspire. Vamos dar Inspire na Areti. Porque ela... Vai explodir os outros com fogo. Ajuda, fuego! Os bichinhos vão tudo gritar. Ajuda, né? Fuego! Ih, vai tomar soco. Não tem como não jogar com esse cara no grupo. Ele é bom demais, o... O Su. Ahn... Vamos lá. Super Charge. Ou... Ativar... Ativar... Vamos tacar... Ácido. Morreu. Se fodeu! Tomou ácido na fuça. Purification! Purification! Nossa, dois... Caraca, o dano da gente é muito alto. Laser! Estou muito forte. Pera, que lugar é esse? Eu desci pra cá. Mas eu não sei se aquele lado lá era importante. Ahn... Pera aí. Ah, tá. É o mesmo lugar? É o mesmo lugar? Ô, porra! É o mesmo lugar? Não tem como saber. Água e eletricidade. É o ponto fraco desses caras aqui. Nossa, não deu dano. Não deu dano. Deu pouquíssimo dano. Vai tomar soco. Vai tomar soco também. E desarme. Hum, vai tomar soco. Personagem bom é outro nível, né? Ácido. Morreu. Pronto. Vamos upar aqui. Poder da terra. Cura ele. Ahn... Pufa. Arete. Arete. Aumenta o dano. Que vai dar... Agora o drone vai dar um dano bom. Deixa eu me buffar aqui com... Aqua Blade. É necessário pra poder dar dano. Ahn... Drown não vai pegar esse cara. Ahn... Water Cannon vai matar um deles, eu acho. Na real, vou mudar aqui o... O vulnerável. Do que tem mais vida. Que aí a gente vai poder ferrar. Vamos jogar o Molotov? Não, eles são fracos contra a água. Não adianta, né? Deu um bom dano naquela habilidade. Ahn... Boa. O drone finalizou. Vamos dar o... Porradão. Ahn... Dismantle. Pronto. Carai. Esses inimigos tinham muita vida. Muita... Muita resistência. Era um do... Que isso? Consegui dinheiro pra porra. Ah, aqui eram as aranhinhas. Vamos matar elas. As aranhinhas são fracas contra o quê? Gelo e terra. Ótimo. Tá bom. Gelo e terra. Bufa. Counter. Bufa a água no dano da... Tachan. Hum, vai tomar. Caramba, eles são fortes contra... Dano físico, essas aranhinhas. Ahn... Eu poderia usar um ataque foda aqui. Vamos dar um ataque físico. Toma. Mil e oitocentos. Bufa a ativação do drone. Vamos bufar Rock Solid. E a gente dá dano de terra agora. Ahn... Bufa a foto. Gelo, toma. Nossa, muito dano, cara. Blood, vai matar um. Ahn... Ativa a próxima habilidade do drone. Agora eu ativo dois ataques de gelo por turno. Acredito eu. Pistola! 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 Desarma! Caramba! Conseguimos. Pegar XP. Ah lá. Explosion. Mesma parada do item, né? Que a gente pegou. O ataque da Tcham é o mesmo que um item que a gente catou. Mas eu não vou usar, não. Bom, vamos descer direto e ir pra Las Rocas. O robô não... O robô não quis me dar o vestido. O Taylor Bot. Esses caras não estavam aqui antes, estavam? Ou eu só não tinha enfrentado eles? Vamos enfrentar. Acho que eles estavam aqui. Eu só não tinha começado a treta. Aham. Super Charge. Pra contra a água. Ufa. Para de atirar nela, coitada. Toma. Ativa o drone. Próximo turno. Vai tomar piro... Nossa, quase que eu falei besteira, hein? Vai tomar tiro de piroca. Vai tomar tiro de pistola. Quase que eu falei viadagem. Não dá muito dano esse ataque de água. Infelizmente. Poderia dar mais dano. Rapaz. Eu não bufei o drone. Agora que eu pensei é bi. O drone não tava bufado. A Areti tava ali à toa. Sem atacar. Acho que agora ela vai atacar. Vai matar um. Tô começando a ficar desesperado. Bum. Cara, começou a atacar agora. Knock out. Aí eu posso bater. Ou eu posso usar um item aqui. Um programa. Eu vou bater, doido. Não agora. Morreu. Maluco. O desmantel dessa mulher dá um dano insano. Ele literalmente executa o bicho. Megafone. Esse é um acessório pra Lauren. Tem mais baú lá pra cima. Vamos subir. Eita porra, cheia de bicho. Caralho. Ah, como é que a gente vai fazer isso aqui, vai? Bufa a Areti. Areti. Fogo. Você se bufa. Foco. Pé e foco. Não bate na Areti, não, cara. Isso, bate no Careca. Careca é... Ahn. Eu não sei se a gente tem que exterminar. Vou dar Flush. Taquinha, então, de dano em um deles. Já ativei fogo. Super Charge. Ahn. Batei no bicho de cima. Deixei ele desarmado. Fogo. Vai tomar soco. Cusão. Desarmei também. Vai tomar soco. Nossa senhora. Essa mulher é muito forte. Ahn. Vamos jogar uma bomba aqui. Vamos lá. Ahn. Desmantelar. Essa skill dá dano bônus em robô, né? Morreu. Foi bom. Foi uma boa luta. Vamos catar o loot aqui. Protama. É uma arma pra chan que aumenta a defesa. Reutama. Protama. Uma aumenta a cura. Vou colocar a Protama, vai. Parece ser mais útil. Beleza. Foi bom ter vindo aqui em cima. Foi muito bom ter vindo aqui. Las Rocas. Fechada pra reparo. Que lugar é esse, hein? Não dá pra mexer no computadorzinho? Ah, aqui é Las Rocas? Ah, ali era o metrô, né? Saudações de Enzo, o Conoceur. O show de gala do Enzo vai começar. Se quiser, vai precisar de um convite. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu preciso da roupa. Cassino de Las Rocas. Pessoa desaparecendo. Aham. Como é que eu consigo a merda da roupa, hein? Será que alguém aqui me diz? Acho que eu vou ter que comprar a roupa eventualmente. Ah, tá funcionando o metrô? Tá funcionando o metrô agora, mas eu não vou não. Cassino fechado. Ok. Tem mais nada pra ser feito aqui. Será que a gente consegue entrar? Mais tarde à noite. Ih, doido. Ah, a gente tá com vestido... Como assim? Uau! Que vestido é esse? De onde surgiu esse vestido? De onde surgiu esse vestido aqui? Ah, não tem nada de interessante nessas pessoas daqui, né? A conversa morre, blá blá blá, quando você vê não sei o que se aproximando, não sei o que. É um segredo. Ah, eles estavam discutindo alguma coisa que é secreta. Hum, o Enzo tem relíquia de Gunmancery. Aparentemente. Ih, a Lauren! A Lauren! Sério? Por que que você se preocupou em pegar convite? Foi super fácil invadir esse lugar. De qualquer forma, você pegou inteligência com o Enzo? Eu percebi que alguns convidados estão trocando segredos sobre ele. Mas eles param de falar assim que alguém chega perto. Como se tivesse uma maneira de ficar espionando ele, sem que eles percebessem. Ah lá, o outro aqui fingindo que é... Eu não tenho certeza... Se devemos confiar nesse Enzo. Ele é notório por essas partes e por uma boa razão. Prometa-me que vai se cuidar. Caramba, o cara se disfarçou. Como que eu poderia espionar essas pessoas aqui? Acho que tem uma maneira de vigiar os participantes daqui da festa sem ser visto. Talvez por cima da sacada ali. Vamos subir aqui. Olha o quadro do Cthulhu aqui. Tem um quadro do Cthulhu. Tem um quadro do Cthulhu. Oh, louco. Embaixo do cassino tem pessoas? Aqui em cima não tem como ouvir a conversa dos outros. Não do jeito que eu imaginei que pudesse. E aí, robô? Bem-vindo à festa. Nós, Gentlebots, somos... Feitos pra fazer a atmosfera ficar legal. São robôs que eu tratando os outros bem. Bem-vindo à festa. Enzo é um gentleman. Ele... Ele paga as galerias de arte local. Blá, blá, blá. Ok. Esse Enzo parece gostar. O quê? Dizem que Enzo está colocando a Ástria contra a API. Ah. Olha isso. Eu me imagino se Enzo está envolvido naquela... Naquele fiasco no Araenu. Com aquela... Aquele robô gigante. Aquilo ali fui eu, doido. Aproveita a festa. Blá, blá, blá. Que estranho. Como é que eu faço pra ver a conversa? Me parece que existe um jeito de ouvir a conversa. Ah, esse cara foi convidado porque é um expert, blá, blá, blá. É. Parece que eu vou ter que descobrir depois uma maneira de ouvir os convidados. Será que aqui em cima tem alguma coisa? Esse é o escritório do Enzo. Eu tenho que descobrir a senha pra poder falar com ele. Putz grila. Eita, os servidores. Um robô sem cabeça. Esse robô está desativado. Por quê? Talvez ele tenha visto algo que não deveria. Não dá pra mexer aqui, não. Uai. Não tem nada aqui? Não tem nada aqui, doido. Opa. Que candelabro estranho. Quer dizer... É. Talvez deva pra mexer. Deva dar pra mexer. Aqui no quadro não dá pra mexer em nada. Não, não tem nada aqui, doido. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Vamos vir aqui pra baixo e dar uma olhada no que tem aqui. Olha. Uma mansão. Eu ouvi que os agentes da API foram mortos em Araenu. Eu ouvi que a gente que foi morta lá tá viva. Ah, sou eu, né? Talvez ela esteja numa missão secreta. Beleza. E aí? Esse maluco aqui em cima. Quietinho no canto. A mansão do Sr. Enzo tem um rumor de que tem uma porta secreta. Mas você não vai encontrar... Em lâmpadas ou empurrando estátuas. Hum... Hum... Eu vou checar. Talvez agora tenha desbloqueado alguma coisa. Ok. Beleza. Vamos descer. Vamos checar a passagem secreta. Não é pra cá? Eu acho que vai estar lá naquela sala de servidores, né? Eu fui, mas não descobri absolutamente nada. Ou aqui na fonte. Não, não tá aí na fonte, não. Acho que vai ter alguma coisa aqui pra descobrir. Ah, me imagino o que acontece se eu mover isso. Olha só, galera. Era óbvio, não era? Tipo... Essa vela era óbvio que abria a passagem. Ah, dá pra ouvir as pessoas agora? Eu acho que agora dá pra... Olha. Enzo nunca fala, mas... O nome dele todo é Dr. Enzoridia. Gastonius Formal The Ride. Eu ficaria envergonhado também. Ah lá, sabemos o nome todo dele. Talvez esse nome seja possível pra... Ter a senha. Aquele que decifra o código dele vai ganhar a entrada pra sala de coleção. Tudo que eu consegui... Termina com o quão velho ele é. Acho que ele atualiza todo ano. Ih, rapá. E aí? E aí, doido? Essa é tipo uma passagem. Eu tenho que ouvir os outros agora. Ah, vou ter que achar mais uma passagem secreta aqui. Pra poder ouvir os outros que estão ali. Como é que eu faço? Nenhuma estátua. Aqui eu tenho que ouvir os outros carinhas pra poder pegar o resto da senha. Até agora eu não sei o resto da senha. Não! Não tem nenhum diálogo com estátua aqui. Será que eu consigo falar com os aliados e eles me dão umas dicas? Vamos ver. Oh! What the fuck? Mano, eu fiquei um tempão procurando aqui a tela. E eu não sabia que era só consertar esse robô. Que droga. Aquele senhor Enzo tem sido mal. Eu vou dizer pra você. Eu tava andando enquanto ele abriu uma passagem secreta e ele acabou com a minha cabeça. Ele obviamente não gosta da companhia de gentlebots igual você, meu amigo. Aqui. Deixe-me abrir essa passagem secreta que eu vi ele entrando. Ah lá! Ele abriu outra. Que merda! Esse gentlebot aqui. Eu não sabia que eu tinha como consertar ele. Então, eu dei uma olhada na senha. Começa com o nome do meio do Enzo. Ih, fodeu. Eles chamam ele de velho, mas 231 anos. É velho até mesmo para o Nulupiano. 231. Tá bom. Nome do meio. 231. Vamos ver qual que é o nome do meio dele. Gastônios. Ok. Gastônios. 231. Vamos ver o que a gente consegue descobrir com isso aqui. Gastônios 231. Abriu! Ô, louco. Vamos dar uma olhada no escritório do Enzo. Opa! Um teclado eletrônico. Será que tem mais aqui? Vamos colocar esse pó de espionagem aqui nas teclas e... Como eu suspeitava. É uma sequência. Vamos tentar. Ah lá, abriu a porta. Caralho, doido. Espiã. Eita porra! Ei, Enzo. Você disse que ninguém encontrava a gente aqui? Então, eu disse. E ainda assim... Você não deve subestimar... Alissa Lesseia. Você não precisa se preocupar sobre ela fazendo nada. Eu tenho algo que ela precisa. O contra-artefato você tem? Eu não tenho. No entanto, eu sei onde ele está. Um Cimerex... Um cientista Cimerex pelo nome de Psybe... Veio até mim outro dia, querendo comprar o artefato de Lumina. Dizendo que era muito perigoso para humanos. E que ele tinha... E que ele tinha desenvolvido algo que podia conterar os efeitos do artefato. Mas só um... Mas só... Mas só um. Não entendi isso aqui. A oferta dele era muito baixa, então eu mandei ele embora. Acho que ele não... Acho que ele não acreditou em mim. Ele não para de voltar. Então... A Rete deseja o encontro. Eu então sabia que ela... Então a Rete desejou o encontro. Eu então sabia que ela tinha o artefato. Mas agora... Que a API está como alvo primário... Colocou ela como alvo primário. É muito perigoso fazer um acordo. Mas já que você foi gentil em entregar... O artefato pessoalmente... Acho que não tem escolha a não ser levá-lo. Filho da mãe, cara. A API vai querer matar você pessoalmente. Então enquanto isso, por favor, aproveite a hospitalidade... Privada da nossa prisão subterrânea. Fui preso. Fui preso. Alissa, você foi pega também? Desculpa, a gente falhou. Não fiquem desencorajados. A gente já esteve em situações piores. Vamos achar uma maneira de escapar. Posso ajudar com isso. Ó. Esse cara deve ser o cientista. Ah lá, mano. Fred Mercury. Clark. Eu sou Clark. Sim, sim. Eu sei que você já ouviu falar de mim. Eu sou lendário. Clark quem? O dançarino? Ah, esse é um robô que dança, né? A lenda dos robôs que dançam. Eu sou o grande dançarino da festa 50.248. Não tenho ideia. A revolução de dança de robôs. Desculpa. Ninguém sabe. Caramba, vocês devem ser o grupo mais estranho, mais bobo que eu já vi. Não importa. Eu só tô ficando aqui por um tempo. Até que eles esqueçam dos avanços que eu fiz com a filha dele. Ah, ele deu em cima da filha do cara. Mas se quiser sair, eu tenho as chaves pra porta. Ó lá. Tudo que você tem que fazer é ser amigo das portas e elas abrem pra você. Como assim, doido? Clark dança o caminho... O Clark dança pra dentro da sua party. Que isso? Que isso, velho? O cara literalmente pediu por favor e a porta abriu. Tá ligado? O cara falou, abre por favor e a porta abriu. Que isso? Não dá pra passar por aqui não? Opa. Eita, abrimos todas as portas. Pegamos o equipamento de volta. O artefato Lumina sumiu. Eles devem ter levado da minha bolsa. Eles não devem ter ido longe. Se a gente for rápido, a gente chega neles. Ah, pare. Tá tudo trancado, não tem como trocar. O que você usa, Clark? Bota de robô. Groove. Ok. Esse robôzão deve... Deve ser bem forte. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai continuar aqui a... A treta. Os robôs todos fugiram. Ih, mano. Por aqui a gente não dá pra passar não. Bom, a gente vai ver isso no próximo episódio, tá? Obrigado por terem assistido e... Dancem o dedo no like aí. Fui! Bom, eu vou... Eu vou...